A CIDADE NO BRASIL É o seguinte, o Foucault tem uma ideia que o Deleuze menciona nesse pequeno texto, que é um tipo de poder que remonta ao que o Foucault chamou de poder pastoral, que cuida ao mesmo tempo do rebanho e de cada ovelha. Ou seja, cuida de uma massa, de um conjunto maciço, global, molar, mas também cuida de cada indivíduo, de cada um na sua, vou dizer individualidade, não vou dizer singularidade ainda, que é demais. Ou seja, é um tipo de poder que, para se exercer, precisa individualizar, como sujeitos aqueles sobre os quais ele se exerce. Quando Foucault fala de poder pastoral, está se referindo a certas práticas do cristianismo, em que cabe ao pastor ouvir cada um. E, obviamente, ouvir não significa necessariamente compreender, mas apreender os seus desejos, as suas inclinações, os seus pecados íntimos. Quer dizer, é uma individualização que vai de par com uma certa invasão, uma certa vigilância e uma certa culpabilização. Isso aí, bom, isso já o Nietzsche tinha visto, o quanto um sacerdote, é a psicologia do sacerdote, o quanto o sacerdote é aquele que, ao mesmo tempo, acolhe o sofredor, intensifica o seu sofrimento, dirige a acusação desse sofrimento ao próprio indivíduo, quer dizer, você sofre, sim, eu sofro, você sofre muito, sim, eu sofro muito, você sofre, provavelmente, porque você cometeu um erro, um pecado, isso, aquilo, sim, ou seja, dirigiu a autoculpabilização e, obviamente, que o sacerdote depois se oferece como o salvador. Quer dizer, é um mecanismo de exercício do poder através dessa individualização. Ora, óbvio que a gente pode pensar que há figuras outras do pastor, mais contemporâneas, e que podem passar pelo psiquiatra, pelo psicólogo, pelo educador, pelo político, pelo Estado. Quer dizer, é uma espécie de subjetivação na lógica dessa individualização que vem do poder pastoral. Mas o que eu queria frisar é que as duas coisas vão juntas. Há uma espécie de ocupar-se de um conjunto, de uma massa, enquanto massa, e ocupar-se de cada indivíduo enquanto indivíduo. E isso vai junto. Isso não está contraposto, não é incompatível. Só que, na nossa visão um pouco simplória, o indivíduo se contrapõe à massa. Então, nós invocamos o direito a uma certa individualidade contra a massificação e mal conseguimos compreender como o poder, ou os poderes, ou os mecanismos de poder produzem indivíduos. Então, é difícil apoiar-se na figura do indivíduo para contrapor-se à massificação quando o indivíduo também foi produzido por um certo mecanismo de poder. Ou seja, o que eu estou dizendo é que a produção social de indivíduos, podemos até radicalizar, a produção maciça de indivíduos nos dá a ilusão. E vem junto, a produção vem junto com essa ilusão, nos dá a ilusão de que a individualidade nos salvaria do próprio poder, quando a própria individualidade é fruto do poder. Então, foi muito insistente nesse ponto, e o Deleuze, obviamente, retoma. A ideia de indivíduo não nos salva de nada. A ideia de indivíduo é um dos elementos dessa engrenagem. Agora, mais do que isso, o que se desenha nessa contemporaneidade não é apenas um primado do indivíduo, porque tem um tratamento, o poder trata conjuntos maciços a população, certo? Através de todo um tratamento estatístico, de lidar com dados da população como um todo, mas o poder tem também os mecanismos de individuação, através dos quais há todo tipo de modos de lidar com desvios, com anormalidades, com patologias, etc. Mas tem um terceiro elemento que eu gostaria de trazer agora, e isso talvez seja interessante nesse texto, que não é a ideia mais nem de massa nem de indivíduo, mas a ideia de que os próprios indivíduos estão cindidos. Mas não é só cindidos nesse sentido em que eu coloquei sobre cada um como uma empresa que compete consigo mesmo. é até mais radical. Nós já fomos, por assim dizer, decompostos em o que ele chama, o Deleuze, de individual. Porque indivíduo, o que é? É aquele que não pode ser dividido, não é? O indivíduo é o indivisível. Mas como assim indivisível? Se nós já fomos completamente esquartejados em todo tipo de pertinências estatísticas, nós fazemos parte de um grupo de soropositivos, mas do grupo disso, do grupo de risco daquilo. Ou seja, nós somos um pacote de informação que está em suportes diversos, sendo gerido e administrado por equipamentos os mais diversos. Então, essa ideia de individual, nós somos também individuais. Por exemplo, a gente pode pensar o nosso próprio corpo como um pacote de informações, mas também nossas condutas ou nossas finanças. Quer dizer, o cartão de crédito, não sei. Você pisou o pé na Sérvia por uma tarde, tomou um cafezinho e você é bombardeado por todo tipo de propostas de venda e de produtos da Sérvia. claro que a gente é rastreado e os nossos movimentos são rastreados e, de algum modo, o cartão de crédito... Então, o Deleuze brinca que o Guattari teria imaginado uma cidade em que nós somos o tempo todo. que o nosso cartão vai sendo... Qualquer movimento depende da apresentação de um cartão e, óbvio, que haveria momentos em que certos cartões são barrados, outros em que são permitidos. Quer dizer, é um monitoramento do movimento e dessa suposta liberdade de que nós desfrutamos, liberdade absolutamente controlada, absolutamente monitorada, absolutamente quantificada, gerida, intensificada de certo modo. Quer dizer, há aí uma gestão do individual. Então, eu sei que é uma figura subjetiva muito difícil de ser pensada porque a massa a gente pode pensar, o indivíduo a gente pode pensar. É mais difícil pensar o indivíduo como uma produção maciça. Nós todos somos produzidos como indivíduos. é talvez mais difícil de se conceber como individual, como essa... Isso que a informática e a cibernética proporcionou ou intensificou. E o que acontece aí, que é aí que eu queria chegar, que no Beleza Guatari tem uma figura que é a da sujeição. Quem está sujeitado é um indivíduo. Mas e o individual não está sujeitado? Ele está mais do que sujeitado. O individual, ele como que está acoplado a uma máquina. Ele está acoplado a uma máquina com várias direções. E a gente poderia dizer que isso é o que o Deleuze Guatari chamou de servidão maquínica. Ó, servidão maquínica é assim, eu estou incorporado por N máquinas sociais, que eu não controlo, obviamente, que eu não tenho capacidade de gerir nem de frear. E eu estou incorporado a essas máquinas sociais, seja através dos computadores, dos softwares, dos celulares, todo tipo de... toda essa parafernália técnica que nos rodeia, que nos mobiliza, que nos ocupa, que nos escraviza. agora, então tem aí uma... São duas modalidades subjetivas. Uma da sujeição, que é a mais clássica, o indivíduo está assujeitado a um poder X, e outra da servidão maquínica, que é uma modalidade mais radical, porque eu não posso me reconhecer como um indivíduo que está assujeitado nessa ordem, digamos. Se a gente pensa hoje em dia, quem trabalhou isso muito bem foi o Maurício Lazzarato, em que medida uma grande parcela da nossa vida se passa no nível dessa servidão maquínica, onde a consciência não tem nada a fazer aí, porque é uma espécie de automatismo maquínico, através do qual nós temos interlocuções com todo tipo de máquinas, com cifras, com senhas, com números, com algarismos, com programas, de programa para programa. Vocês pegam... É curioso, pega hoje um... Você pega um... não sei como é que é aqui em Belo Horizonte, mas você pega um... Uber. O motorista, que já não está familiarizado com cidade, que nem... Às vezes nem sabe guiar direito, mas ele está completamente acoplado a um programa que ele obedece cegamente, mesmo que a rua que ele está vendo não corresponda ao que aparece no Waze, é o Waze que tem razão. Então, você diz, mas escuta, estou vendo aqui... Está ali o lugar para onde eu vou. Ele diz, não, não está, está aqui. Então, você vê que ele está inteiramente acoplado a um maquinismo. Então, é óbvio que essa servidão maquínica produz uma outra subjetividade, maquínica. Sem nenhum preconceito contra as máquinas, porque não é disso que se trata, não é uma tecnofobia, porque o próprio Guattari sempre disse que ele tinha muita admiração pelas máquinas, o que as máquinas podem fazer, o que uma era pós-midiática poderia ser com esse tipo de repertório informático, etc. Não se trata nem remotamente de uma tecnofobia humanista, mas de outra coisa, entender que subjetividade maquínica está sendo aí produzida e como que essa automação crescente produz um novo acoplamento homem-máquina, que é preciso poder pelo menos pensar, mas não pensar na direção de uma nostalgia humanista, que bons tempos aqueles em que um homem era um homem, que tempos são esses? homens, por exemplo, o Guattari dá um exemplo da televisão, que é um exemplo um pouco antigo, que talvez já está completamente sendo substituído por outros, mas o que é se acoplar a uma televisão? agora, claro que isso parece meio antigo, mas se você pega, sei lá, eu tive um programa alguns anos atrás com um especialista, um diretor do MIT, que disse que, claro, que a tendência é que o ambiente inteiro seja uma grande tela, não uma tela do computador, mas que a tela incorpore o sapato, a mesa, que, em um certo sentido, o ambiente inteiro seja interativo, né? e que o objetivo seria destruir o computador, mas é na mesma lógica das instituições, é destruir o computador para que tudo vire computador, percebe? É destruir o suporte para que tudo seja, porque o suporte é um espaço muito exclusivo, muito diminuto, e a tendência é que se amplie e que se dilua essa função, no ambiente como um todo, porque é meio desconfortável você ficar na frente de uma tela pequena, porque se não ficar refastelado no sofá e tudo reagir aos mínimos estímulos, quer dizer, que o computador pudesse ficar diluído na parede, num relógio, no chão, no copo d'água, etc., e que, em contrapartida, nós nos diluíssemos nele. Quer dizer, essa diluição recíproca produz um outro tipo de subjetividade onde nós somos, por assim dizer, incorporados. Incorporados é uma integração ao capital. ou seja, essa espécie de escravização, para quem viu um pouquinho Marx, é a diferença entre subsunção formal e subsunção real ao capital. Mas isso, para quem quiser se aprofundar, para pensar o que é essa espécie de incorporação crescente e indistinção. Agora, eu repito, nada disso é apenas catastrofista. Não porque aí não haja algo sinistro, mas porque todo o perigo seria de embarcar uma espécie de tecnofobia onde emergisse a figura de um homem eterno ou ideal que as últimas décadas, pelo menos no campo filosófico, mas também artístico, mas também digamos ecológico, que nos últimos anos todo o desafio foi se livrar de um certo humanismo antropocentrista. Em algum momento, lá na praia, o homem era o centro, é aquele que tem direito de dominar tudo, tem poder de manipular tudo e como dizia o Spinoza, um império dentro do império. Ele é uma espécie de soberano e nesse humanismo onipotente, narcísico, autorreferente, o homem foi perdendo o mundo, no sentido radical da palavra, no sentido metafísico. ele foi fazendo o mundo a imagem e semelhança de si mesmo. Tudo era apenas um meio para fortalecer o seu domínio, o seu império, a sua figura, a sua prevalência. E é óbvio que é esse antropocentrismo, o Nietzsche chamava isso de humano demasiadamente humano. que presunção é essa? Quando o Nietzsche falava disso, peguem um texto maravilhoso sobre verdade e mentira no sentido extra-moral do Nietzsche. Vocês encontram o texto que está nos pensadores e vocês encontram essa imagem tão curiosa do Nietzsche descrevendo uma espécie de fábula em que se numa... Ah, esqueci o texto, não tem na cabeça, mas como é que esse... num remoto rincão de um universo infinito, um ser minúsculo, um belo dia, inventa algo chamado inteligência e se considera, a partir daí, o centro desse universo. Depois de alguns milênios, esse ser terá passado e, do ponto de vista do universo, nada terá acontecido. mais essa presunção enquanto está ele ali, de que o mundo gira em torno dele, poderia ser comparável, diz o texto num outro momento, ao como uma mosca se entende como centro voante do universo. Então, essa discrepância entre o tamanho e a presunção, como se o universo fosse destinado ao próprio homem e que vaidade e orgulho ele retira disso. Para nós, do ponto de vista político, esse antropocentrismo, a gente precisa entender, precisa entender, pode entender, poderia entender diferentemente, não estou cagando regra, mas a língua nos trai. Mas, pelo menos, acompanhar um pensamento que hoje em dia mais de mais vai se tornando explícito que o digamos quando Nietzsche põe em xeque essa quando Nietzsche lamenta que o homem tenha forjado como seu ideal essa configuração depauperada, ressentida, culpada, moral, religiosa, obediente, tudo isso é para Nietzsche é uma espécie de triste versão que depois da morte de Deus foi colocada no lugar de Deus. O homem matou Deus e se colocou no lugar dele, mas o que ele colocou no lugar desse Deus é esse humano demasiadamente humano, essa figura culpada, ressentida, vingativa, carregada de preconceitos morais e religiosos e filosóficos e metafísicos e que portanto não consegue estar à altura da própria potência. Obviamente que a contestação, se a gente pode generalizar um pouquinho, que vem dessa geração em que está Deleuze e em que está Foucault, que está Derrida um pouco, Michel Serre e outros, Lyotard, etc., é uma geração que põe em xeque esse humano demasiadamente humano, esse humanismo denuncia a carga metafísica, moral, religiosa que faz parte desse ideal humanista e portanto é uma geração considerada anti-humanista que desloca põe em xeque o lugar do homem ou a centralidade do sujeito ou a primazia do eu ou a preponderância do indivíduo. Percebe? Tudo isso vai junto. Então, quando a gente pensa nesse contexto contemporâneo, inclusive nessa figura do individual, a gente pode por um lado diabolizar isso dizendo olha só as máquinas engoliram o homem. Por outro lado, a gente poderia dizer se a gente pensa a partir de um horizonte diferente, que esse homem que a máquina que, digamos, um agenciamento maquínico como esse acoplou, esse homem ele mesmo já era uma construção histórica. uma construção histórica num certo regime de poder que respondia a certas injunções, necessidades, etc., e que não há por que ter saudade dele. mais se a gente pega o Deleuze, eu não tenho aqui os textos em mãos, mas eu adoraria agora pegar a introdução do Diferença e Repetição, por exemplo. Mas eu posso pegar aqui também, nesse livro Conversações, há várias passagens em que o que o Deleuze está dizendo. Seria interessante pensar a partir dos fluxos. Não o homem, mas os fluxos. Quais conjugações de fluxos constituem isso que nós vivemos como sendo um eu? Isto é, quantos fluxos compõem isso que eu chamo de eu? Eu acredito na unidade mínima desse eu, eu acredito numa interioridade mínima desse eu, eu acredito numa centralidade mínima desse eu, eu acredito num poder de decisão mínimo desse eu. Olha só quantos, aqui tem, se você analisar o que é esse eu, o Nietzsche tentou uma análise, o que é esse misto de consciência, vontade, metafísica unitária, interioridade suposta, etc. Se a gente analisa no sentido de decompor, é impressionante, porque fica mais interessante pensar pensar ao invés de se perguntar quem sou eu, poderia se perguntar quais fluxos me compõem, quais fluxos me atravessam, quais fluxos falam a partir de mim ou através de mim, fluxos, fluxos são de toda ordem, fluxos de palavras, signos, fluxos de dinheiro, fluxos de mercadoria, fluxos de merda, fluxos de sêmen, fluxos de leite, fluxos de a quantidade de, nós somos, pensar, ao invés de pensar a sociedade, pensar os n fluxos que circulam, obviamente, eles não circulam de maneira caótica, porque há fluxos e ao mesmo tempo há códigos ordenando esses fluxos. Então, uma sociedade poderia ser pensada assim, n fluxos e n códigos que formatam, codificam, canalizam os fluxos. Toda questão é pensar se esses códigos contêm os fluxos ou os fluxos desbordam os códigos. Se os fluxos extrapolam os códigos, transbordam, produzem, fogem dos códigos, descodificam, o que o Deleuze e o Guatay dizem, uma sociedade, não, o que ela mais teme, o que uma sociedade mais teme, não é a miséria, não é nada disso, o que a sociedade, o que uma sociedade mais teme é que os fluxos corram soltos e desembestados. Então, ela precisa conter, precisa segurar, precisa codificar, precisa, de repente, milhões de pessoas ocupam as ruas sem que esteja claro quem é o líder, qual é o objetivo, qual é a finalidade, a que partido pertencem, o que desejam. Isso é o tsunami. de repente, e todos os politólogos, e todos os jornalistas, e os cientistas sociais, não tem a mais puta ideia como é que, de repente, milhões de pessoas ocupam o país inteiro, as instituições se dobram, caem de joelhos, os governantes apavorados, ninguém sabe dizer o que está acontecendo, os fluxos correm soltos e desembestados. O que uma sociedade mais teme é que os fluxos corram soltos e vão para todo lado. Então, é óbvio que o que acontece quando um fluxo escapa de um código é uma descodificação. Do ponto de vista de Deus do Guatari, por que os loucos representaram uma ameaça? Porque eles embaralham os códigos. Um louco não pertence à família, não pertence a trabalho nenhum, não pertence à nacionalidade nenhuma, porque ele mistura todas, não pertence à raça nenhuma, porque ele diz eu sou negro, eu sou chinês, eu sou, pode ser um Artô, pode ser um Nijinsky, eles embaralham eu, outro animal, vegetal, os reinos, os domínios, é como se o louco fizesse uma viagem intensiva por reinos inumanos e põe em xeque, obviamente, aquela figura do homem que estava endeusada quando mataram Deus, está ali o homem racional, se a gente quiser um desenho, é o homem macho, racional, europeu, branco, heteronormativo, hétero, não sei o que, tudo que vocês quiserem, todos os xingamentos que vocês quiserem acoplar, pode colocar, mas esse é um certo modelo que norteou o nosso humanismo, não é? Então, quando o esquizo embaralha os códigos e se transversaliza os reinos, como que exposando um afeto mineral, um afeto vegetal, um afeto cósmico e põe em xeque a prevalência do humano demasiadamente humano, há aí algo que precisa ser, se não curado, pelo menos, trancafiado ou silenciado. Agora, pensemos que na ideia do Deleuze e Guattari, essa descodificação que um louco produz, mas que uma literatura também pode produzir, mas que um movimento social também pode produzir, essa linha de fuga que arrasta para longe daquilo que era o nosso território de origem é uma desterritorialização. Agora, a gente pode dizer que essa desterritorialização não se faz apenas com elementos cósmicos, moleculares, vegetais, animais, também com as máquinas. Há loucos fascinados pelas máquinas que, ao acoplar-se com elas, produzem uma coisa completamente diferente disso de que a gente estava falando antes, que é daquela subjetividade da servidão maquínica. É outra coisa, percebe? é como se a gente falasse da servidão maquínica como, digamos, um polo negativo, mas a gente pode falar de uma certa composição com as máquinas num polo ativo, num polo positivo, no sentido de uma criação louca. Homem, máquina, vegetal, que mais e mais, os artistas exploram bastante isso, mas não só. Quer dizer, que tipo de agenciamentos? acoplamentos que não preservam aquele homem saudoso, mas produzem agenciamentos humanos, inumanos, maquínicos, cósmicos, vegetais, etc. Que outro? Então, eu diria assim, há um, agora a gente pode avançar, agora eu já fugi do texto totalmente, a gente pode dizer, cada acoplamento é um devir. o acoplamento com um animal, um devir animal. Para quem tem a idade assim, mais madura, talvez a gente se lembre de uma peça chamada Ecos. Isso faz muito tempo, foi em São Paulo, não sei se passou por aqui. Enfim, devir cavalo do homem. Genial. que devir cão, que devires há em Kafka, devires animal. Então, esses, um devir animal, um devir mulher, um devir vegetal, um devir terra, esses devires são travessias, são modos de desfazer esse contorno humano demasiadamente humano, antropocêntrico, demasiadamente europeu, branco, racional, macho, etc. Percebe? todos os devires, ou melhor, muitos dos devires, tem gente que nunca ouviu essa palavra, não faz mal. O que é um devir? Vou dar uma definição, se eu consigo. Talvez, o Fernando Pessoa tem uma bela palavra para isso. não sei se vocês já ouviram falar do verbo que existe em português, que é outrar. 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 Conjuga-se assim, eu outro, tu outras, ele outra. Nós outramos, vós outrais, eles outram. mas o que é outrar? Tornar-se outro. Em que sentido? Não é eu virar você, não é trocar uma subjetividade por outra. Mas, talvez, para quem viu, por exemplo, o meu corpo, porque eu estava com sede, e me ocorreu aqui uns filmes do Agrippino. Agrippino é um autor, escreveu Panamérica, e ele fez nos anos 60, 70, muito maconhado, fez uns filmes aquáticos, de vir água, era uma maravilha. Mas, ele introduzia um tipo de temporalidade no cinema, assim, mais do que onírico, é a erva, mas a erva aquática, é maravilhoso. E está lá, a mulher dele, que era uma dançarina, esqueci o nome da chama, são filmes experimentais, onde ele está explorando uma temporalidade, uma certa decomposição dessa rigidez disciplinar em favor de uma fluidez outra. Percebe como... A gente falou de fluidez, é como se todo esse panorama, a gente deveria sempre poder pensar o lado e o seu avesso, porque ou é, há uma fluidificação do poder, mas há uma fluidificação da imaginação do corpo experimentando os seus limites e extrapolando esses limites, há uma experimentação estética que é, ao mesmo tempo, uma resistência política estonteante, assim como tem Artaud, assim como tem Beckett, assim como tem... Mas, eu volto aqui nessa potência dos devires, o devirágua do Agrippino, ali é como se ele descobrisse ou reinventasse um corpo, uma existência, uma... uma... uma diluição em favor de outras potências aquáticas do homem, por exemplo. Estou aqui delirando um pouquinho, não é? Mas percebe como... Aí tem... E cada devir é uma invenção. Em cada devir, em cada devir, se inventa, acoplado com uma força que se cruzou uma potência ou outra. O devir mulher do Caetano, todos conhecem, como é que aquilo não é igual à voz de uma mulher, e não é limitando uma mulher, é outra coisa. O devir índio, o devir negro, o devir judeu, o devir... Agora, eu insisto, não são só devires humanos, são devires inumanos, o que é o devir... o devir semente de um castanheda. Então, no Deleuze, eu acho que há toda uma... uma... cartografia dos devires como uma certa política que vai pondo em xeque não só o humanismo, como o antropocentrismo, como essa primazia do sujeito ou do eu ou da consciência em favor de outra coisa. vão perguntar do quê? Eu vou dizer mais tarde, talvez não hoje. Mas, percebe que tem... eu diria... eu volto ao individual, porque, se a gente pensa a partir de fluxos, e pensa até o homem a partir dos fluxos que se agenciam e se compõem, o individual não é exatamente o problema. Ou melhor, ele é uma questão política num certo agenciamento maquínico, informático, de um certo exercício de poder da servidão maquínica, mais ele pode também ser lido no seu avesso da seguinte maneira. Como nos últimos 40, 50 anos, várias experimentações em dança, em literatura, em cinema, nas artes em geral, mas também em todo tipo de experimentações coletivas, se tomou por desafio decompor a unidade individual em favor desses fluxos ou afetos coletivos que nos atravessam e nos compõem. Então, certos experimentos visavam desfazer o contorno humano. às vezes até com violência, se a gente pensa nas performances, em todo tipo de radicalidade, também dança, etc. Como decompor esse corpo humano demasiadamente humano? Disciplinado demasiadamente disciplinado ou monitorado demasiadamente monitorado? Percebe? Tem aí como... Eu sei que eu não estou misturando as coisas, mas eu estou complexificando, porque a primeira parte foi mais fazer um desenho quase uma descrição um pouco claustrofóbica. Você disse, puta, e agora? Não tem saída, o poder está por toda parte, ele nos invadiu. E é muito fácil, não é fácil, mas é uma tentação, às vezes, desconfortável, de uma espécie de profetismo, uma espécie de apocalíptica, uma perspectiva apocalíptica, e através de uma certa narrativização apocalíptica, apocalíptica, ficar assentado numa acusação do mundo. É uma diabolização de tudo que é razoavelmente fácil. Você diz, bom, está tudo dominado, ou está tudo fodido, ou tem saído alguma. e dá para ficar, passar uma vida, com o dedo acusatório para todos os lados. Só que isso aí pressupõe o quê? Que eu, que estou julgando o mundo, estou acima dele. Então, eu me coloco numa espécie de Everest filosófico, olho para baixo e digo, está perdido mesmo. mas, para isso, eu preciso estar confortavelmente instalado lá em cima e ter isso incorporado em mim, que é esse deleite da acusação. o que o Arthur chamou a sua maneira o juízo de Deus. O juízo de Deus. Então, eu me coloco na guarda de Deus e vou julgando o mundo. Julgar o mundo. talvez não há doença maior que o Nietzsche tenha detectado do que esse prazer em julgar o mundo. Pressupõe que você está acima dele, que você está fora dele, que você tem mais verdade do que ele. E, portanto, você julga, acusa, despreza. quando o Nietzsche pregava outra coisa inteiramente distinta. Não tinha nada a ver com estar acima, mas estar dentro. Nada a ver com acusar, mas detectar os sintomas de uma certa doença que nos atinge também, que nós estamos dentro dela. Ninguém melhor do que Nietzsche conseguiu atravessá-la não é alguém que ficava desde fora brandindo um dedo acusatório. Então, tem essa espécie de recusa de julgar desde fora. O que não significa que é uma neutralidade, não significa a incapacidade de avaliar, é preciso avaliar o tempo todo, se avalia, mas avaliar é diferente de julgar, julgar, acusar. Avaliar tem algo do que modos de viver são esses que me atravessam ou que me rodeiam, como, como, como avaliar que tipo de afetos são mobilizados, que tipo de ódios são cultivados, que tipo de ressentimentos são, visejam ali. então, eu volto, no Deleuze tem muito claramente essa recusa, isso a partir do Nietzsche, do Arthur, essa recusa de ser juiz, ser juiz do mundo, porque o Deleuze dizia, hoje em dia isso aí tem um sentido antes varredor de rua do que juiz. No momento em que todo mundo quer ser juiz, olha só, todo mundo quer ser, todo mundo se acha juiz hoje em dia. Juiz o dedo acusatório e essa é uma cultura do terror. Então, eu diria que o juízo nesse sentido é o processo kafkiano. Então, como se livrar dessa subjetividade acusatória, judiciária, punitiva, eu volto aqui ao individual. Estou fazendo várias, mas é porque quando o Deleuze fala, ele não fala de indivíduo, quando ele tenta pensar o que são essas composições de elementos heterogêneos ou de fluxos, ele fala também de múltiplos eus sujeitos larvares ou de uma espécie de subjetividade molecular, isso é o Guattari. Percebe? Tem aí toda uma tentativa de pluralização, de molecularização, pensar a partir de uma paisagem que não tome os indivíduos como dados, mas como construídos, resultantes de processos, etc. Então, eu vou tentar agora, vou tentar fazer uma pequena, não é um fechamento, mas eu vou arredondar um pouquinho para liberar, para a gente conversar, perguntas, associações, objeções, etc. O que eu tentei fazer hoje, de um jeito um pouco zigue-zagueante, foi minimamente descrever um contexto amanhã eu vou falar de biopolítica, mas eu tentei descrever hoje um certo contexto que o Delance chamou, num certo momento, de uma sociedade de controle, que o Tony Negri, quando retoma essa matriz de leitura do Deleuze, chama de pós-modernidade, mas o pós-moderno é diferente do pós-moderno que circula por aí. o que é essa pós-modernidade em que um novo diagrama de poder se instaura e que configura aquilo que ele chamou de império. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Eu retomo a minha frase desde o início, para não abrir uma outra janela, porque senão... Então, eu vou retomar. Uma tentativa de descrever esse contexto da sociedade de controle e de uma certa pós-modernidade na sua, digamos, na sua configuração de poder, mas, ao mesmo tempo, já anunciando o que significa uma viragem, ou melhor, o que é, o que pode ser minimamente pensado como o avesso disso. O avesso ainda não está claro o que é. Eu dei pequenas pistas e que ainda vai precisar amarrar. Mas, para dizer que, mesmo numa narrativa claustrofóbica ou catastrofista, é preciso complementá-la, a meu ver, sempre com, digamos, uma... é preciso como que cavar um plano a mais. E esse plano a mais que pode aparecer, é preciso uma espécie de criatividade filosófica para poder atingir esse outro plano, onde mesmo esse regime de poder apareça, agora vou dizer uma coisa mais brutal, que eu só vou poder desenvolver amanhã, esse regime de poder apareça como segundo, não como primeiro, eu diria como ontologicamente derivado. Eu sei que isso ficou meio enigmático, não faz mal, não precisa ter entendido isso, amanhã vou desenvolver isso com calma. Ficamos por aqui por hoje? Obrigado. Tchau. Amém.